Cacá, 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 Ana! Socorro! Quem tá te estuprando, minha filha? Vai sortear o fã pra comer errado na nossa casa. E curte a sua mãe pra sortear para os fãs pra comer uma lesma lá na casa da sua mãe. Peço pra sua mãe sortear uma lesma aí pra vocês comerem. Vai lavar essas calcinhas, pô, de suja. Você não lava tem 10 dias, vaca! Bom dia, bom dia. Não aguarde certo, né? Gente, vou falar uma coisa aqui. Se vocês não tem nada pra falar, enfia a língua no cu. Enfia a língua no cu e pare de falar demais. E tem que... ó, eu posto na minha história aí o que eu quiser. Mulher, homem, criança. Eu posto o que eu quiser na minha história. Aí eu não posso postar a história de uma mulher ecolérgica. Eu gosto de peru. E quem gosta de perereca que fica chupando é a sua mãe. Está me confundindo com ela? Está me confundindo com ela? Eu não sou lésbica. Então, se você tem a língua no cu e pare de falar demais, tá? Hum... Oi, Maria. Boa tarde. Divulga o meu Instagram. Eu sou sua fã. Se você fosse lésbica, te pedir em namoro. A gente formaria um belo casal. Ah, você está pensando que eu vou aceitar a mensagem dessa pessoa aqui? Você está louco? Você está esse nome, filho? Está fora? Maria, você está brava? Bravo? É cachorro, Claudio. A pessoa é estressada. Maria, fala baixo, mulher. Fala baixo, seu português é Auguste. É mulher. M-U-L-H-E-R. Seu português é lindo. Gente... Eu vou encerrar a live aqui, tá? Vou lá no... Eu vou lá no... Eu vou lá no... Eu vou lá no... Ah, com a cardápia. Ai, o que você está comendo? Ai, gente, me poupe, hater. Me poupe, hater. Me poupe, hater. O que eu como, o que eu não como, não interessa você. Nossa, você é muito chata, né? Você é muito chata, meu Deus. Gente do céu. Tá um menino chato aqui. Caralho! Calma, caralho! Não fala as coisas que você não sabe nem se... Senão você toma no cu. É porque você escreveu... Você para, tá? Eu não se dou cofinha, não. Você escreveu no Instagram que sempre foi fã dele. Por isso que eu estou perguntando aí. Mas não fui eu. Foi o meu, acertou. Ah, desculpa, então. Porra! Desculpa, então. Entendi errado, Maria. Eu, hein? Então você presta atenção no que você fala? Senão você vai faltar uma no cu. Por que você tá gritando, Maria? E por que você fala as coisas que você não sabe? Eu, hein? Eu digo eu. É você mesmo. Tá achando que é minha mãe? Eu. Ah, eu? Você tá achando que eu sou quem? Menina? Pode nem perguntar as coisas mais. Maria fica gritando com a gente. É, grito mesmo. Você fala demais? Ai! É só você morrer que vai passar essa ansiedade. Se mata, capeta. Se enforca. Quando você vê um caminhão, um carro ou um ônibus. Cá, 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 ônibus. Socorro. Quem tá te estuprando, minha filha? O que você tá fazendo aqui, hein? Capeta. Bom dia. Eu acordei tem uma hora já, né? Acordo seis horas da manhã. Gente. Tá uma palhaçada do caralho. Tá uma palhaçada do cacete. Que eu não tô com quem todos nós, não. Tá? Eu não tô aguentando essa palhaçada. Entendeu? Não estou aguentando. Por que você não cuida da sua vida? Esqueça a minha. Você tá cuidando da minha vida porque a sua vida é uma merda, né? Nem lave meu rosto ainda. O que eu faço da minha vida, isso não te interessa. Não é da sua conta. Então, bom dia. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ó. Vou falar uma coisa aqui. Presta atenção, tá? Gente. Eu não tenho hora pra fazer live. Eu não tenho hora. Tá? Faço live. Eu não tenho hora pra fazer live. Tá? Beijo. Isso. Vai falando. Vai falando do Bolsonaro pra mim aí. Bolsonaro, Cis. É, Maria, você é perfeita. Não sou perfeita. Vou te bloquear. Vou te bloquear, tá? Não sou perfeita. Se eu fosse perfeita, ninguém tava falando, né? Se eu fosse Bolsonaro também, ninguém tava falando. Vai falando ali, ó. Vai falar uma palavra que eu não gosto. A cara da iguana no prato. Vou te bloquear aqui, ó, criança. Deixa a iguana descansar em paz. Tá, Joãozinho? Maria, você tá comendo carne de inseto e de raça, Cis? Agora, enfim, lá fazer... Queima você e sua mãe do que do inferno, tá? Tô perguntando só o seu cigarro, Maria. Eu quero fumar o mesmo cigarro que você. Eu não fumo, caralho! Escutou, não? Porra, senhor. Vai, mamar o café pra lá. Ô, Guilherme, vai tomando seu rabo. Bia Jandira. Lacraia sua mãe. Vocês duas não prestam? Vocês vão perceber que vocês não valem nada? A mãe dele bebe água da chupa. Olha só que velha safada. Velha inútil a palhaçar. Ela é uma palhaça. De novo. Olá, tá?